salve pessoal rapaziada aqui quem fala é o krebs treminho e hoje rapaziada nós vamos estar aqui saindo do the end para o nether vamos achar aqui a praca o que é a mesma que pronto para a vantagem chanel obsidia cadê obsidia 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 o fio cadê obsidia e cadê aqui achei coloca aqui agora vamos achar o olho 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 Nada Aqui, achei Agora vou achar o esquerdo Aqui, pronto Vou colocar em três, em três, rapaziada Um, dois, três Um, dois, três Não tem errado Um, dois, três Um, dois, três Aí em vez de colocar bem reto Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vamos lá, ver se dá pra ir Sai do brilho para o brilho Vou fazer aqui mesmo Quebra, 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 quebra Colocar aqui Um, dois, três Colocar isqueiro Não, só não, quebra aqui Colocar mais aqui Aqui, nada Assim de novo, nada Ué, não acendeu Vamos quebrar aqui Vamos fazer lá embaixo Pra ver se ele Pode ser que a gente esteja fazendo errado Colocar aqui Fazer no chão normal Um, dois, um, dois, três, quatro Um, dois Um, quatro Um, quatro Vamos acender agora Ué, não acendeu Ih, rapaziada Não funcionou É, não funcionou Então foi isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva E até o próximo vídeo Amém Um, dois, três, quatro Um, dois, três